E o Sinter Futura promoveu campanha de doação de alimentos com o mote Soma que a fome some. A iniciativa envolveu tanto todos os colaboradores da matriz em Montemor, no estado de São Paulo e da filial de Ouro Fino com a arrecadação de mais de três toneladas de alimentos. Para Ouro Fino foram destinados quinhentos quilos ao CRAS para atender famílias cadastradas conforme explica a chefe de ação social da Prefeitura, Bárbara Carolina Nogueira Costa. Bom dia, falando sobre a doação da Sinter, né? A Sinter promoveu uma campanha de arrecadação de alimentos, a Sinter de Ouro Fino junto a Central e Montemor, e eles arrecadaram na faixa de três toneladas de alimento que serão distribuídos, né? Para vários lugares, né? Aqui, para assistência social, será destinado na faixa de quinhentos quilos de alimentos que serão encaminhados ao CRAS e lá será destinado às famílias já cadastradas, às famílias que passam pela avaliação social e aí será direcionado esses alimentos para essas famílias, o que vai contribuir muito para amenizar nesse período bastante difícil, né? A necessidade das pessoas, né? A fome das pessoas. O slogan da campanha deles é Soma, que a fome some, achei bem legal e só temos a agradecer a Sinter por toda essa dedicação e por toda essa destinação às famílias carentes.